E aí pessoal, beleza? Rimas Fologada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa, mano, eu faço show. Eu faço rápido, como você gosta de fazer, mas se você quiser, eu te bato no slow. Peraí, mano, pelo amor, porque agora vai sentir a dor. Cópia do Dudu, é fim da bandida, engraçado, logo a cópia do Salvador. Já, meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado. Pode pôr, meu mano, você vem slow, só que o Cante vai te matando, eu tô mais acelerado. Então para, você é o Messi, só que mano, eu sou o mais verdadeiro. Quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo. Cante truta é lupa de pedreiro. Cala tua boca, meu mano, agora eu cheguei na destreza. Você é lupa de pedreiro, ponte line na cara, receba. Pega essa porra, pivete. Mano, você tá na cruz. Decorando e roubando minhas rimas, acho que é o Alan Jesus. Tchau, minha ponte line receba. Yeah, 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 yeah. Ele disse, minha ponte line receba. Só que mano, é sem vocabulário. Só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro não é pra tuva pro bolso do empresário. Para mano, pra você não vai ter perdão. Eu sou o melhor da história no free, igual é do futsal, Falcão. Não tem empresário otário, até porque não assinou os papéis. Falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes. Vão ser as urras e ficam os anéis. Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar. Negra, eu falei de X1, mas se quiser agora eu bato de novo pra você gostar. Cê tem que entender como funciona, que em qualquer canto fio a gente vai tacar o terror. Você vem falar na minha cara que o Prado, ele é a cópia do Salvador. Nós ganhamos o Aleste Sábado e eu não vi esse otário. Eu ganhando o Aleste com o Salvador, mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo. Dos melhores de São Paulo, mas não importa porque eu tô nessa batida. Você ganhou o Aleste Sábado e agora me assiste ganhando a segunda ou bem a seguida. Eu faço a rima e a minha, cê sabe por que agora eu bato em ti. Cante, tem a luva de pedreiro, mas cê não tem o Drip de MC. Ei, pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado. Você só usa guimas passadas, você sempre que criticou o passado. Ei, para com isso, você sabe que eu faço improvisado. Eu não vou correr do X1, já tinha te chamado no teu estado. Acabo com esse cara, meu mano. Mano, cê fala besteira. Eu sou meu próprio empresário, porra, eu gerencio minha carreira. Tenta fazer pra cê ver, mano, eu adoro, eu me amarro. Você vive de passado, também tô passando, eu tô passando o carro. Ele é o empresário, então eu vou matar esse MC. Calma, cê vai ser logo demitido. Eu vou telefonar pro cara do abacaxi. Cê tá fudido, acabei com a sua vida. Depois dança na próxima poesia acústica, o diário não participa. Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi, mas essa aqui é a sessão, tio. Não tava ligando para o dono do abacaxi. Vou fazer um som pro Jay, que ele é meu irmão. Ah, essa saída é que o sonho dos caras é mudar de vida. O que vocês tão esperando do sucesso? Eu corri e mudei em cima da batida. Eu vou te ver ganhando a segunda seguida. Para de meter a mala, mano, para. Abandonou o Big e o Apollo pra rimar com trap e tal que cê tem que ganhar vergonha na cara. Acorda, tio. Você vai perder pra mim. Independente de fama, de trap, de flow e de hype, SP até o fim. 3, 2, 1, sabe que eu não tenho dó. Ei, presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só. Aqui tem dois monstros do S, o 90 e o Feijó. E tem três com o Dudu. Você não sabe contar, por isso que tomou no cu. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Mas aqui cê é freguês. Ganhei de você no passado, agora é a vez de vocês. Tudo bem, nossa vez. Mas você não foi além e vai virar freguês. Ó que engraçado, eu matando esse arrombado. O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado. É que eu te achei cansado. Esse aqui é um fraco que só vive no passado. Caralho, minha rima não quer pop. Dois monstros de São Paulo tão aqui. O Coel e o Bob. Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês. E o seu parceiro veio falando que é nossa vez. É a sua de perder e de ficar no desfalque. Cê trombou na final, maloqueiro que nem o Klauck. 1, 2, 1, 2, 1. Tem uma coisa agora só pra te dizer. Mano, agora mano, é o Matuno Free. Benzema, Fini Jr. Rodrigo, é Real Madrid. Tudo bem, cê manda mal. Cê pode ser Madrid, mas não repruta, cê não é real. Se inscreva no canal, tchau, cê não precisa. Eu te dou uma surra pra dormir, bem lembrado. A última vez a gente perdeu, eu te dei um pau no mar de monstros. Cê lembra o que aconteceu? Sou verdadeiro. Uma no mar de monstros, outra no Rio de Janeiro. Pode ser no mar de monstros, mas no mar você morreu. Porque eu também já busquei você lá no Coliseu. Você até falou do Klauck, Jason não quis ta olhei. Que ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake. Não, 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 eu tô no bang. Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue. Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona. Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona. Cê joga igual o Barcelona, prece. Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi. E aí, meu mano, não vai dar pra você. Real Madrid aqui, Barcelona. Vou te bater. Bem muda a camisa com o anjo, não vai dar um monte de mil. Caralho! Mata o cigarro no trio. Peguda a camisa com o anjo, tampada da minha titã e um monte de mil. Mata o cigarro no trio. O que? Mata o cigarro no trio. É, eu mato esse branco no trio. É, eu acho esse frango no trio. Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil. É, ele queria vir para São Paulo. A situação aqui ficou barril. Porque os moleque é caro. E quando chegou perto do cante, explodiu. Cala a boca, mano, eu faço improvisado. Você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada. Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra. Me bate em todo canto do Brasil. Colei no teu estado e tu tomou surra. Ah, eu tomei sua para o seu trio. Mas acho que você esqueceu. Que quando você chamou pro X1, Dudu, Cante, você perdeu. Ah, quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu tô acelerado. Eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca, o X1 nunca aconteceu. Agora, mano, pode pá. Então presta atenção. Porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente, meu mano. Pode pá, truta, que eu atinja agora. Pra mim tudo você fala demais. Até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia. Esse aqui é meu papel. Se queriam ver uma batalha de nível. Se o Prado e o Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar. Porque eu já expliquei. Eu falei para os caras que eu só faço história. Porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim. Mano, você vai tomar um couro. Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro. Ei. Caralho, eu tô na tua frente. Cante é competente. Tá do verso, o outro dá ele em frente. Eu tenho maior consideração por você. E sei que você é meu amigo. Prado, o Cante tá muito fraco. Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu. Eu implir vocês três de vez. Não importa se for no U.S. Em São Paulo eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele. Até porque ele não tá pronto pra briga. Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei. Para com isso. Eu te falei que ia tomar uma surra. Hip Hop pra mim é compromisso. As melhores batalhas aqui no canal. Imagina a sua olhadeira fazer essa estrela pra não ativar o seu mundo. É nóis. Três, três, dois, um, de mil. Vamos fazer a cinza. É uma turma final. Um, dois, três, três, três. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três. Para você perder a chuva. E agora aqui é papel. É que eu vou fazer o mesmo. Não me grita. Eu vou fazer a cinza. 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 Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio. E rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta. Os melhores temas aqui no canal. Em meu solo HD, rapaziada. E também na comunidade do canal. Sempre ele deixar o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal. E aí